Olá, essas aulas são sobre o método de contagem e probabilidade, a apostila do professor César, professor Paulo César Pinto Carvalho, do Programa de Iniciação Científica da UBMEP. Eu vou começar ensinando para vocês alguns métodos de contagem e o princípio mais básico é o que a gente conhece como o princípio aditivo e eu vou começar com um problema bastante simples que ilustra esse princípio. Então suponha que uma vila tem duas saídas ao norte, e duas saídas ao sul apenas. Então as únicas duas maneiras de você sair desta vila são por por essas por essas duas saídas ao norte, essas duas saídas ao sul. E aí a minha pergunta é... de quantas maneiras é possível sair da vila. Bom, a resposta para esse problema é bastante simples, por quê? Então, para sairmos da vila, devemos escolher uma das duas saídas. saídas ao norte ou uma das duas saídas ao sul. Logo, existem duas mais duas, ou seja, quatro saídas dessa vila. Então, isso é um exemplo bem simples do que a gente conhece como princípio aditivo, que eu vou anunciar para vocês agora. Então, o princípio aditivo é o seguinte... Suponha que um evento x possa ocorrer de x maneiras possíveis maneiras e um evento distinto isso é importante y que o evento possa ocorrer de y maneiras e maneiras possíveis isso é importante que o evento x x ou y x ou y pode ocorrer de x mais y blindãozinho maneiras diferentes então nesse problema que a gente acabou de tratar ali eu tinha um evento X, maiúsculo, que era sair pela cidade ao norte, que pode ocorrer de duas maneiras diferentes, e um evento Y, que seria, no caso então, sair pelo sul, que pode acontecer de duas maneiras diferentes também. Então, qual seria nesse caso o evento X ou Y? Seria sair pela cidade ao sul ou sair ao norte, mas como essa cidade só tem essas quatro saídas, seria sair pela cidade, o que pode ocorrer de duas mais duas maneiras diferentes. Então, aquela é uma aplicação bem simples desse princípio aditivo que a gente tem aqui. Mais para frente a gente vai ver alguns exemplos um pouquinho mais instrutivos sobre o uso do princípio aditivo, e a gente vai ver que ele é bastante útil para várias situações. Bom, então, essa versão do princípio aditivo que está escrito aqui não é a versão mais formal matematicamente que a gente pode escrever. Deixa eu tentar fazer uma coisa um pouquinho mais formal do que o que está escrito aqui. Vamos voltar, por exemplo, ao caso da vila que tem duas saídas ao norte e duas saídas ao sul. Eu vou denotar por N1, N2 o conjunto das saídas ao norte e por S1 e S2 o conjunto das saídas ao sul. Então, o conjunto de todas as saídas dessa cidade é o conjunto N1, N2, S1 e S2 e você pode verificar que esse conjunto aqui é simplesmente a união dos dois conjuntos. Então, o que o princípio aditivo de fato está nos dizendo é o seguinte. Aqui eu vou colocar uma nova versão. Então, se X e Y são dois conjuntos finitos e disjuntos. Então, o que eu quero dizer por disjuntos é que nenhum elemento do conjunto X é um elemento do conjunto Y e vice-versa. Então, a quantidade de elementos de X união com Y é igual a quantidade de elementos de X somada com a quantidade de elementos de Y. Então, agora eu queria dar um exemplo do uso do princípio aditivo em outra situação. Então, vamos considerar o seguinte problema. Quantos são os números inteiros entre 1 e 16 que são múltiplos de 3 ou de 7? Então, bom. A solução para esse problema também é bastante simples. O que a gente pode fazer é primeiro contar quais são os múltiplos de 3. Então, eles são 3, 6, 9, 12 e 15. Logo, nós temos um total de 5 múltiplos de 3. E os de 7 são somente o 7 e o 14. Logo, são 2. Agora, repara que nenhum múltiplo de 3 nesse intervalo é um múltiplo de 7 e nenhum múltiplo de 7 nesse intervalo é um múltiplo de 3. Então, os múltiplos de 3 ou de 7 são 2 mais 5, 7 no total. Bom, vamos considerar agora o seguinte problema. Eu vou mudar um pouquinho o problema anterior e vou perguntar quantos são os múltiplos de 3 ou de 5 entre 1 e 16. Então, agora, ao invés de considerar os múltiplos de 3 e de 7 eu estou considerando os múltiplos de 3 e de 5. E aqui, repara que eu posso contar os múltiplos de 3 novamente como no exercício anterior eu tenho o 3, o 6, o 9, o 12 e o 15 e os múltiplos de 5 que aqui no caso vão ser o 5, o 10 e o 15. Então, eu tenho 3 múltiplos de 3 5 múltiplos de 5 e eu poderia achar que os múltiplos de 3 ou de 5 são, no total 8, que é 3 mais 5. Mas, nesse caso eu não posso usar o princípio aditivo por quê? Porque o evento ser múltiplo de 5 e o ser múltiplo de 3 eles não são distintos naquela linguagem. Ou seja, o conjunto dos múltiplos de 3 e o conjunto de múltiplos de 5 não são disjuntos. Então, de fato aqui eu tenho um total de 7 múltiplos de 3 ou de 5 e não 8 que seria o que eu obteria somando esses dois números aqui. o que eu vou fazer o que eu vou fazer